Opa, e aí pessoal, beleza? Aqui é o Lagarto que tá falando e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Zelda Twilight Princess, continuando a nossa série de onde nós paramos aqui no Palace of Twilight. Já começou com o diálogo aí da Midna falando, ah, então Ganondorf estava apenas usando os antes para ajudá-lo a sair, a retornar para o mundo de luz. Eu acho que nós sabemos a verdadeira natureza daquela barreira em volta do Hyrule Castle, em volta do castelo de Hyrule. Ela está lá, eu tenho certeza disso. A Princesa Zelda está num grave perigo, então nós devemos retornar rapidamente ao castelo e é pra lá que a gente vai. A gente vai sair daqui já diretão, chutadaço, sem nenhum erro, porque a gente não tem mais muito o que fazer aqui. Então vamos pegar aqui o nosso portal para o mundo de luz e vamos direto pra lá, galera. Beleza, chegamos aqui no mundo de luz, já vamos usar aqui o Warp, não vamos perder muito tempo. Vamos Warpar direto lá, pra perto do castelo. Beleza. Tranquilo, chegamos aqui. Finalmente eu arrumei um esquema de gravação melhor aqui, que nos ajuda a manter um ritmo melhor na gravação aqui e não me dá tanto problema. Vamos lá, vamos seguindo direto pro castelo. A gente vai encontrar o cartel. A única parte que dá problema é quando eu estou em Hyrule Field mesmo. Essa parte os frames caem bastante. Roda uns 20 frames aqui por segundo nessa parte, o jogo fica um pouco lento, mas não compromete. Bom, o carteiro vai nos entregar 3 cartas aqui. Beleza. Entregou, ele vai embora. Vamos sair logo dessa parte aqui que fica em slow motion, pra gente não perder tanto tempo. Beleza, chegamos aqui na cidade do castelo. E aí pessoal, vocês estavam com saudades da série de Zelda? Eu peço desculpas pra vocês que acompanham a série de Zelda fielmente aqui. Eu fiquei esses dias todos jogando FIFA, então eu trouxe bastante vídeos de FIFA. Eu sei que vocês não curtem muito, quem curte Zelda normalmente não curte FIFA. Mas é um jogo que eu estava jogando bastante, eu gosto muito, então eu acho que era válido trazer aqui pro canal. Vamos dar uma olhada aqui nas cartas. Vamos lá, cartas. A gente tem aqui um desafio de um jogo de estrelas que está na Castletown, tá? Depois eu vejo isso aqui. Júnior mandou aqui uma carta lá da Cidade do Céu, agradecendo por tudo que a gente fez por eles. E isso daqui é uma carta do Shed, que diz que voltou pro Kakariko Village e tal. Então a gente pode dar uma olhada nisso aqui depois também. Nada de muito relevante. Vamos embora direto aqui pro castelo, que é o que nos interessa. A gente já está arrumando aí pro final do jogo, estamos quase lá. Então, momentos decisivos aqui no nosso Zelda Twilight Princess, pessoal. Olha só, chegamos aqui no castelo. Vai rolar uma ceninha aqui, eu vou ficar quieto. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não pegou ali. Por algum motivo, o nosso bumerangue não chega nos cinco, em todas as pontas. Vamos ver. Ah, já sei. Vamos ver se agora vai. Agora sim. Ué? Não funcionou. Tenho que descobrir qual que é a lógica disso aqui. Bom, por algum motivo muito estranho, não funcionou o nosso bumerangue aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou experimentar ir para o outro lado, porque não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Vamos lá. Deixei o javali para trás. Cadê o javali? Ah, está ali. Ok, vamos lá. Tomando cuidado para não bater. Se bater, se bater, vai dar ruim. Ai, caramba. Se ela se explode, não estava sabendo. Bom, deixa eu correr daqui. Eu vou lá para o outro lado para ver se a gente consegue alguma coisa diferente. Me desculpem pelo estar meio perdido aqui nesse vídeo, é que eu não tive tempo de preparar ele antes. Normalmente é o preparo que eu vou jogar, eu já entro sabendo o que tem que fazer, mas dessa vez não rolou. Então, eu vou ter que ir até o outro lado lá para ver o que acontece. Tem uns caras aqui. Mais uma luta. Isso aqui é fácil de resolver. Vamos lá. Bom, beleza, matamos. Uma coisa que eu sinto falta nesse jogo são as magias, cara. No Oca e Noftime a gente tinha magia, era tão legal, cara. O que a gente não tem. Beleza, vamos ver aqui, então. Beleza, vamos ver o que tem para esse lado. Atenção, aqui apareceu uma arena. Ixi, vai vir uma galera agora, hein. Deixa eu vir. A gente resolve rapidinho. Vem. Caramba, o ataque não é tão forte quanto deveria ser, né, para um ataque carregado. Esses bichos, ou esses bichos que são fortes, né. Ai, tem um monte, cara. Deixa eu sair daqui. Vem, vem agora. Tome. Toma. Ai, caramba. Caraca, velho. Bastante bicho. É estranho isso, eles não costumam mandar tanto bicho de uma vez só. Mas beleza, consegui matar todos, se eu acredito eu. Vamos cortar um matinho aqui para ver se vem um coração. Não vem nada. Opa, veio aqui um. Pelo menos um, né. Pelo menos para ajudar. Vamos ver se aqui vem mais alguma coisa. Não. Não veio. Mas não tem problema. Ok. Chegamos aqui. Tem uns vasos aqui. Aqui tem uma corrente para a gente puxar. Beleza, vamos seguindo. Um Rupee azul. Cinco Rupees aqui para a nossa coleção. Digo coleção porque a gente quase não usa os Rupees como dinheiro aqui, né. Apesar de ser importante e tal. Eu quase não gastei Rupees durante o jogo. Gastei um pouco, mas nem tanto. Opa, veio um grandão aí, hein. E olha só, ele tem uma chave. Eu vim para brincar, pode vim. Pode vim, amigão. Chegue-se. Tome. Ai, caramba. Guardar a espada. Tome. Sword Draw para você. Umas espadadas no rosto e... Ai, caramba. Fui pego. Ainda não? Opa, cuidado. Cara, esses pulos do Link são muito badass, cara. Falece, amigão. Cuidado, cuidado. Ai, caraca, velho. Tira muita vida. Mais uma que eu tomar dele, eu morro. Cuidado, 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 cuidado. Pelo amor de Deus. Nossa, tô com um de vida, cara. Aí, matei. Putz. Caraca, quase que eu faleço agora. Ué? Desistiu? Simplesmente desistiu e me deu a chave. Quem precisa de sentido nessa vida? Ah, eu sigo o lado mais forte. Ok, né? Falou então, bro. A mídia, né? Link. Ele... Ele falou. É, pois é, né? Vamos pegar aqui um bauzinho. Group vermelha, mas não cabe na nossa carteira. Então, a gente vai ter que deixar aqui. Corações, por favor. Aqui tem um. Eu acho que ainda não é o suficiente. Eu tenho alguma fairy? Não tenho. Não tenho fairy. Vou ter que sobreviver agora com essa quantidade mínima de corações aqui. Eu tenho dois, cara. Nossa, esse chefe acabou... Acabou me prejudicando bastante, velho. Vamos subir aqui. Vamos ver o que a gente acha. Vai que tem alguns itens. Opa, olha só. Coração. Tem o rupee azul aqui. Vamos pegar. Não, não desce agora não, que tem uns bauzinhos pra quebrar ali. Uns barrilos. Barrilos não. Uns barris. Tem só o rupee. Quando eu mais preciso de... De coração, o jogo me dá dinheiro. Seria legal isso, né? Cortar a mata e achar dinheiro. Bom, beleza. Vamos lá. Opa, aqui tem um... Mais um coraçãozinho. Tô precisando de corações, jogo. Por favor, jogo. Me dê corações. Difícil. Peguei umas flechinhas aqui. Nada de muito relevante. A lógica daquele puzzle vai ter que ficar pra depois. Porque eu realmente não sei qual é a daquele puzzle. Ou se eu preciso dar algum upgrade no nosso boomerang. Pra que ele possa fazer girar todos os... Os... Os cataventos de uma vez só. Vamos abrir aqui o castelo. Beleza, pessoal. Chegamos aqui no saguão. Do castelo. Tá tudo escuro aqui. Olha só. Mais uma arena. Lá vem mais soldados aqui. Vamos tomar cuidado que a gente tá com pouca vida, galera. A gente não pode dar sorte pro azar. Aê, boa. Vamos finalizar aqui. Errou. Boa, garoto. Boa. Aí sim. Vamos lá. Faleceu. Opa, sobrou um. Ai, caraca. Agora vem esses caras ainda mais chatos que tem escudo. Venha. Ah, não deu nem pro cheiro. Nossa, eu tô lutando muito, cara. Olha. Cara, eu achei muito massa essas técnicas que a gente pode aprender nesse jogo. Meu, facilita demais, cara. Deixa o jogo muito melhor pra lutar, cara. Sério, jogabilidade de Zelda sempre foi boa, sempre foi fluida, sempre foi sensacional. Mas ficou ainda melhor nesse jogo, cara. Não sei porquê. Toilet Princess ainda é o meu favorito. Não, não é. É o Majora's Mask. Depois o Toilet Princess. Mas talvez... Majora's Mask, eu falei? Não. Ocarina of Time. Toilet Princess. Aí depois o Majora's Mask. Ainda não joguei o Skyward Sword, mas eu tenho muito interesse em jogar. O problema é que pra jogar o Skyward Sword aqui eu precisaria de um Wii, né? Ou de um Wiimote. E eu não tenho ainda. Pretendo adquirir um em breve pra poder jogar o Zelda Skyward Sword. Bom, ok. A gente tem um degrau aqui. Tem um baú ali em cima. Como proceder? Não sabemos. Como eu já disse, eu não me preparei pra este vídeo. Vamos ver se o Claw Shot nos ajuda em alguma coisa. Ah, mas é claro. Sempre o Claw Shot, né? Vou pegar esse baú aqui. Beleza. A gente sim já tem a nossa pússola aqui, né? Já vai ajudar a gente bastante na busca pelos nossos baús, né? Vamos subindo aqui então, ó. Eu tenho bastante baú pra gente pegar. Vamos dar uma de Homem-Aranha aqui. Como a gente tem feito nos últimos vídeos. A gente sempre acaba tendo que usar o Claw Shot. Apesar de que aqui não tá dando alcance. Bom, então beleza, galera. De qualquer forma, a gente vai atrás daqueles baús de algum outro jeito. Com certeza a gente vai ter acesso àqueles baús de alguma outra forma por alguma outra sala. E, opa! Tem um cavaleiro grande aqui. Bom, ele com certeza tem um... Ah, já até sei o que a gente tem que fazer. Shield de ataque não funciona. Ah, já até sei. Caraca. Opa! Vacilei. Toma. Ô, caramba. Acho que eu nunca enfrentei esse bicho antes. Opa! Cuidado. Olha essas paredes que dão dano. Toma. Coração. Ah! Droga. Pega o coração, Link. Sem encostar na parede. Aê. Vem. Vem. Toma. Vai, vai. Toma. Aê, boa. De novo. Toma cuidado aqui. Vamos dar... Só... Vamos dar sopa pro azar. Olha lá. Caramba, não deu certo, hein? Ih, caramba. Vem. Aê. Caramba, meu. Ainda não foi o suficiente. Vem. Toma. Cuidado. Toma. Ai, cacete. Tô quase morto. Preciso de coração. Aê, boa. Puta, só tinha esses. Tensão. Momento de tensão aqui. Toma. Quase lá, galera. Vamos lá. Só ficar esperto pra gente não tomar dano. Toma. Quase lá. Toma. Peguei? Peguei, mas tomei, né? Caraca, velho. Tá sem escudo já. Toma. Faleceu. Não. Ai, caraca. Que isso? Tipo, como ficar mais difícil? Cara, eu vou morrer, velho. Será que é o mesmo esquema? Toma. Não é. E agora, cara? O que eu faço? Aê, peguei ele. Caramba, meu. Ficou difícil esse jogo agora, hein? Aê, peguei. Toma. Morre, cara. Cara, não posso tomar dano. Matei. Putz, cara. Achei que ia falecer agora, hein? Nossa, velho. Que batalha difícil, mano. Ainda bem que deu tudo certo, galera. Putz. Sério, eu achei que era o meu fim, né? Esse aqui. Caraca. Como que eu faço aqui pra subir? É isso que dá pra não se preparar pro vídeo antes. Mas é bom, né? Pelo menos tem uma emoçãozinha. Opa, eu posso dar um scoop aqui. Nossa. Na lanterna? No horário de lanterna? Não. Ei, não. Ei, não. Ei, não. Ei, eu... Ei, ei. Ah, já sei. Olha, tem que apagar ele agora. Ah, agora sim. Cara, tudo isso por uma Rupee roxa? Tá de sacanagem, né? Nem pra ser um coração, meu. Caraca, bom jogo. Aí você me ferra, hein? Vamos pegar aqui mais umas flechinhas. Vamos ver o que tem nessa próxima sala. É, bom, tá ficando tenso isso aqui, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Pra que a gente possa ter conteúdo também pro próximo. E a gente foca na exploração do castelo no próximo vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar sua avaliação com aquele gostei, o favorito, o comentário. Se inscreve no canal pra continuar ajudando aí a série cada vez crescer mais e ter sempre conteúdo de Zelda aqui no canal. Porque às vezes eu acabo desanimando por falta de feedback, falta de conteúdo. Então, não esqueçam de apoiar o canal com o seu like favorito. Minhas redes sociais estão aí na descrição. Vocês podem me seguir lá no Twitter, no Facebook. Vocês podem curtir também. Que eu sempre posto alguma coisa ou outra lá, beleza? É isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!